A notícia divulgada pelo site de notícias UOL trouxe mais um capítulo para o caso Madalena Gordiano Segundo o portal, a pensão recebida por Madalena financiou o curso de medicina e a vida da família Milagres Rigueira durante 17 anos A mais recente informação é de que a renda de R$ 8.400,00, oriunda de um casamento com ex-combatente era usado por Maria das Graças para pagar a faculdade da filha Vanessa Maria Milagres Rigueira formada em 2007 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro No depoimento dado ao MPT, Dalton declarou ter uma renda de R$ 10.000,00 como professor universitário e mais R$ 1.300,00 do aluguel de dois imóveis Ele ainda fez dois empréstimos consignados no nome de Madalena, com dívida restante de R$ 18.500,00 no Banco do Brasil De acordo com o MPT, a renda da família sem a pensão de Madalena é incompatível O caso segue sendo investigado e ganha cada vez mais a comoção da população É um caso chocante, que a gente perceba que nos dias de hoje ainda tem esse tipo de coisa e eu tenho certeza que infelizmente existem outros casos por aí Então, o caso da Madalena é importante, não só que ela tenha a sua liberdade para exercer os seus direitos, para viver a sua vida mas que a gente também aprenda com o caso dela para evitar e também resolver outros casos semelhantes que possam existir A irmã de Dalton, Vanessa, atua como cardiologista no sistema público de saúde de Patos de Minas O contrato com a médica se encerra no próximo mês e, segundo o prefeito, não será renovado Tomamos conhecimento dessa questão pelas redes sociais, inicialmente Nós sabemos que hoje as informações giram com uma velocidade muito grande pelas mídias sociais e foi assim que eu recebi a notícia Imediatamente entrei em contato com a nossa secretária de saúde Ana Cacheta, pedindo que averiguasse, confirmasse se realmente a profissional tem vínculo com o município e qual seria esse vínculo E aí veio a resposta positiva que sim, é uma servidora contratada da Secretaria de Saúde tem um contrato por prazo determinado e que está nesse momento de licença maternidade O contrato, ele terá o seu prazo expirado agora no próximo mês de fevereiro e ela não vai ser mantida, não será renovado o contrato